Tan-tan, tan-tan, tan-tan. Fala pessoas, e aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos pra esse cardume ficar cada vez maior. Porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda É o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoal, hoje. Agora a gente vai falar de botânica, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da botânica, não. Agora eu vou falar sobre dois conceitos importantíssimos para a parte de morfologia das folhas. Lembra que quando a gente trabalha com morfologia vegetal, a gente trabalha com cada parte da planta, né? A gente trabalha com a raiz, com o caule, com a folha, com as flores, com o fruto, com a semente. Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês dois conceitos que são importantíssimos e são muito específicos quando a gente estuda a folha, tá? Cuidado que quando isso aparece por aí, quando vocês encontram esses conceitos sendo cobrados em algum lugar, isso geralmente dá um certo desespero, porque eles são muito específicos, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro você vai olhar só para mim. Para quem já acompanha o Cardume aqui já sabe como é. Você não pode copiar nada enquanto eu estiver falando e escrevendo, porque primeiro eu tenho que explicar para você. Depois que você entende, aí eu juro que eu deixo você tirar um print. Eu saio da frente e você tira um print e copia tudo. Mas vê, você tem que aproveitar os minutinhos que eu estou aqui falando, né? Porque assim, eu sou muito mais bonito que o teu caderno. Então é muito melhor você olhar para mim e depois olhar para ele, tá? Então vê só, olha para o tubarão, olha para cá. Agora, como eu disse a vocês, a gente vai falar de dois conceitos que a gente usa muito, tá? Ou aparece por aí quando quer puxar o tapete de muita gente, quando a gente está trabalhando folha. Preste atenção que é a heterofolia, heterofolia e a anisofilia. Aí vê como é fácil, tá? Então não vai errar isso mais em lugar nenhum. Olha para cá. Sempre que você pegar a heterofolia, você vai dizer que isso aqui acontece, preste atenção. Ó, isso aqui acontece, acontece quando a mesma planta, ó, acontece quando a mesma planta apresenta, apresenta, a mesma planta apresenta diferentes, olha, diferentes tipos de formas, de folhas, ou seja, é quando na mesma planta você vai encontrar tipos de formas de folhas diferentes. É aquela coisa, na mesma planta você não vai ter só um tipo de forma de folha, você vai ter mais de um tipo de forma de folha. Agora, ei, na mesma planta. Então quando você encontra na mesma planta tipos de formas, de folhas diferentes, esse fenômeno da botânica, vocês marcam, ou vocês escrevem, ou vocês falam por aí, olha para mim, como heterofolia. Heterofolia. Ah, tubarão, dá um exemplo aí de uma planta que é assim. Amorinha, ei, olha para cá. Geralmente eles usam muito nos exemplos uma planta que a gente chama assim, ó, de sagitária. Ó, a gente tem uma planta que é chamada de sagitária. Essa planta, ei, ela tem três tipos de folha. Olha para cá, eu tentei desenhar, está no rio do meu desenho não, mas vem, ó. Eu tenho uma folhinha, ou melhor, uma forma de folha que fica, ei, submersa, ou seja, que fica dentro d'água. Está aqui, ó. Um tipo de folha que fica dentro d'água. Eu tenho outro tipo de folha que fica boiando, que fica em cima d'água. Ela fica boiando na água. Outro tipo de folha. Dois, e eu tenho outro tipo de folha, ó, que fica fora d'água. Então, ei, você vai ter três tipos de folha, ou melhor, três formas de folha diferentes na mesma planta. Eu tenho três formas de folhas diferentes na mesma planta. Olha para cá. Heterofolia. É só olhar para cá, ó. Uma que fica dentro d'água, uma que fica boiando, ó, e outra que fica fora d'água. Não pode esquecer disso. Isso é heterofolia. É só tu lembrar, ó. Hetero. Ei. Lembrem que a biologia, eu sei que muita gente escuta a parede. É, meu filho. Ô, ô monstro. Desconstrói a palavra que te ajuda muito. Vê. Hetero. Diferente. Folha. Folha. É só tu lembrar assim, ó. Hetero. Diferente. Folha. Ó. Folha. Ou seja, mesma planta com mais de um tipo de forma de folha diferente. Beleza? Agora, isso é heterofolia. Não copia nada, menina. Ei, monstrinha. Nada. Primeiro olha para o papai aqui. Ei. Olha para o tubarão. Depois eu tenho aqui, ó. Anisofilia. Veja. É muito parecido com a heterofolia. Mas eu só preciso que vocês tomem cuidado que, assim, a anisofilia, a gente vai dizer que ela acontece, ó, acontece quando, ó, encontramos. Ela acontece quando encontramos folhas, ó, com formas diferentes, com formas diferentes, se liga, tá? No mesmo ramo. No mesmo ramo. No mesmo ramo. No mesmo ramo. Então, olha. A heterofolia são formas diferentes na planta toda. Aqui é forma diferente no mesmo ramo. No mesmo galho. No mesmo galho. No mesmo galho você já tem formas diferentes. Ah, Andrei, dá um exemplo. Agorinha. Vê. Olha para cá. Agora, a gente vai ter uma pteridófita que é chamada assim, ó. Cé, peraí, ó. A gente vai ter uma pteridófita assim, que é a Cé-la-gi-ne-la. A Cé-la-gi-ne-la é uma planta que, no mesmo ramo, a gente vai encontrar formas de folhas diferentes. É só tocar para esse desenho aqui, ó. Vê. Eu tenho o caule, ó. A gente vai ter o ramo. Isso aqui, ó, é o ramo. Aí, ó, no mesmo ramo. Vê que eu tentei fazer bem bonitinho, ó. Então, eu tenho uma folha de uma forma e eu tenho outra folha de outra forma. E, olhe, está no mesmo ramo. É como se a gente estivesse assim, ó. Vê. Aqui eu tenho a forma 1, ó. E aqui eu tenho a forma 2. Mais de um tipo de folha quanto a forma no mesmo ramo. Mesmo ramo, formas diferentes. Anisofilia. Beleza? Então, ó. Sempre que vocês forem cobrados desses conceitos de heterofolia e anisofilia, é só tu procurar essa definição ou é só tu falar essa definição, lembrar desses desenhos que tu não erra aí sem lugar nenhum. Beleza? Agora tu quer copiar, né? Tá, eu vou sair da frente. Pronto, copia aí. Ei, copia. Heterofolia e anisofilia. Já vou adiantando. Duvido você encontrar uma aula dessa aqui no YouTube. Duvido. Você só encontra isso aqui no Tubarão. Você só encontra isso aqui no Tubarão. Duvido. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Ei, tu gostou? O Tubarão te ajudou? Então, ajude o Tubarão aqui. Se inscreve no canal. Ah, mas eu já sou inscrito, Tubarão. Então, tu vai me ajudar mais ainda. Tu vai dar um like. Tu vai deixar um comentário aqui, dando moral para o Tubarão. Pode deixar um comentário aqui. Ajuda muito, tá? No engajamento do vídeo. E assim, a ajuda mais importante de todas. Vocês conhecem muito mais gente do que eu. Vocês conhecem muito mais pessoas do que eu. Então, faz o seguinte. Pega essa aula e coloca nos grupos dos amigos. E se tu não gostar das pessoas, coloca nos grupos dos inimigos. Também tem problema não. Se tu não gostar de mim, bota para os inimigos. Sabe por quê? Quanto mais gente assiste o canal, quanto mais gente entra para o cardume, ele fica mais forte. E se ele ficar mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. Tá? Então, assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas. Tranquilo, então. Ei, menina. Menino. Ó. Beijo no coração de vocês, tá? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.